Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. O que você quer que eu fale da Ferrari? Quer dizer, caramba, é a Ferrari. Enzo Ferrari era o perfeccionista que, dizem, vivia em cima da oficina para ficar lidando nos carros a qualquer hora da noite. Ele e sua equipe de corrida poderiam reivindicar praticamente qualquer grande recorde da Fórmula 1 e, provavelmente, a cor vermelha também. Seu nome é uma das maiores marcas do planeta. A cada ano, as Ferraris ficam ainda mais rápidas, mais high-techs e ainda mais caras. E muita gente venderia a própria mãe para ser dono de uma. Tipo, eu venderia. Foi mal, mãe. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo aqui da nossa série do Forza Horizon 3. Esse aqui é o oitavo episódio. Eu recebi uma mensagem dizendo que eu ganhei essa Ferrari aqui. Então, eu vou aproveitar que esse carro é gratuito e deve ser muito caro. E eu vou ver se tem outros carros de DLC para a gente testar para não gastar dinheiro, né? Cara, eu coloquei todas as peças nesse carro aqui. Ele está classe S2 997, mano. Não consegui colocar ele 998, velho. Tem alguns eventos novos aqui para a gente fazer. Tem dois aqui. Vamos começar nesse evento aqui. Aquele ícone ali é um ícone de corrida, né? Nosso carro está agressivo, viu? Muito, muito top. Vamos ver como é que esse carro se comporta nas corridas. Vamos ver como é que esse carro se comporta nas corridas. Nossa, o boot ali. Meu Deus, hein? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Olha a Porsche ali na frente, ó. Aquela ali é de DLC. Eu acho que é a modelo de DLC. Ela está com a pintura de corrida, velho. Está com a pintura da modelo de corrida, que é do Forza Motorsport. Esse carro aí eu não consegui pegar ele. Eu achei que eu tinha direito a essa DLC. Está dizendo lá que ela é de graça, só que eu não consigo baixar. Esse cara aqui parou o carro na curva. Galera, está chegando a milhão. Olha a Tante que a Porsche é boa, cara. E ela é bem próxima... O lançamento dela é bem próximo, né? Do Horizon 3. Então, esse carro aí, quem tinha essa DLC, deu sorte demais. E, cara, o Zoio Gamer ontem, ele estava conversando comigo no Instagram, velho. Um tempão. Ele está tentando jogar o Horizon 3. E o PC dele, toda vez que ele abre o Horizon 3, o PC dele cracha. E ele não está conseguindo. Mano, se você já teve algum problema a respeito, deixe aí nos comentários. O PC dele é top, sabe? Mas tem alguma configuração no PC dele que ele não conseguiu. Ele disse que desistiu do Horizon 3. Tomara que ele consiga resolver esse problema. E ele vai fazer lives do Horizon 4. Ele quer fazer lives do Horizon 3 para os membros do canal dele. Não está dando certo. Nossa, o carro é muito bom de reta, mas ele é bem arisco. Se você já teve problema parecido do jogo ficar crachando o tempo inteiro, deixe aí nos comentários que, às vezes, o pessoal que é lá do canal dele, que acompanha a gente aqui também, comenta aí e passa para ele o feedback para ver o que está acontecendo. O PC dele é top, mano. Tudo de última geração, mas ele não consegue, com nenhuma configuração, rodar o jogo. Beleza, vou aproveitar que eu estou parado aqui. Ninguém me matou. Deixa eu... Eu quero trocar de carro. Eu quero pegar outra Ferrari que eu esqueci de pegar no último episódio. Cara, eu queria muito pegar essa ferra aqui. 4, 5, 8. O pessoal fala que no Horizon 3 é um carrinho muito bom. Tem um body kit aqui que é inédito, né? Eu não sei se tem no Horizon 4. No 5, eu tenho certeza que não tem. Eu acho que no 4 também não tem. Cara, eu coloquei esse kit da Liberti aqui. Coloquei super compressor. Ela está a WD para melhorar a estabilidade. Está com aerofólio da Liberti. Pneu esportivo. Largura de pneu traseiro no máximo. Estilo de ar eu coloquei esse modelo aqui. Eu deixei o tamanho no máximo também. Coloquei toda a parte de conjunto de transmissão. Coloquei molas e amortecedores de corrida. Barras estabilizadoras na frente e atrás de corrida. Redução de peso esportivo. Aqui na parte do motor eu coloquei entrada de corrida. E escapamento esportivo. Dá até para colocar um volante de motor de rua. Olha a máquina aí. Louca. Ficou da hora, hein? Vamos ver aqui. Tem mais um evento aqui. Esse aqui é novo. Cadê? Ah, esse aqui é novo. Está com o ícone de novo. A gente passou lá para fazer o outro evento, né? Vamos lá fazer isso aí. Eu acho que os próximos vai ter que ser campeonato. Mano, que trânsito é esse, cara? Olha a Lambo. Essa Lambo aí tem body kit também? Acho que não. Não sei se eu tenho dinheiro para comprar mais carro, não, hein? Porque esse carrinho aqui foi caro. Eu achei engraçado. Eu pensei que esse carro aqui era raro. Aí eu fui direto no leilão ver se tinha lá. Aí não tinha nenhum. Porque às vezes no leilão é mais barato que na loja, né? Com certeza. Só que lá não tinha nenhum. Eu tive que pegar esse carro aqui na loja. Mano, tem uma... É uma Lotus GT1 ali. Ah, não. É um carreira. Achei que era uma Lotus GT1. Uai. Por causa do design aqui. Tem uns design massa. Mano, os boot aqui, pelo amor de Deus, hein? Que agressividade é essa, velho? Esse jogo aqui eu vou falar para você. Olha, essa aqui é uma MC12 Corsa, né? Que está aqui na frente. Esse carro aí. Esse carro deve ser muito bom aqui nas corridas online, hein? Mano, eu acho que eu tenho direito, pelo menos, desse Porsche que está na frente aí. Eu acho que é um Turbo S. Eu vou ver se ele está disponível lá para a gente brincar com ele também, velho. Hoje eu estou querendo andar com uns esportivos. Aqui a gente não tem aquela quantidade de carros Hot Hats que a gente tem no Horizon 2, né? Horizon 1 também tem uma quantidade bacana de Hot Hats. E aqui a gente não tem a Volks. Tem aquela A45, né? Da Mercedes. Mas, para mim, se não tiver um Golfão, aí não tem nem graça brincar com os Hot Hats. Não tem o Lancia, o Lancia Delta do Horizon 1. Aquela expansão que vai chegar para a gente é a nova expansão. Eu até comentei lá no Twitter do Forza. Eles me seguem, o Twitter oficial do Forza. Só que, mano, tem hora que a gente fica indignado, né, velho? Eu falei lá que os carros que eles colocaram nessa expansão, eu sinceramente não gostei. Se você gostou, deixe aí nos comentários. Eu falei que os carros são inúteis, mas, na verdade, são mesmo. Esses carros, eles não vão ser competitivos no modo online, porque a maioria é caminhonete. Aqueles carrinhos que parecem aqueles bugzinhos de andar na praia. Não vão ser competitivos, mano. É só você olhar os top carros de rali e comparar com esses carros aí. É complicado. Talvez uma ou outra caminhonete ali vai ser boa para correr naquelas corridas de cross-country, né? Mas eu acho que aquela Mercedes, aquela X-Class, né, eu acho. Ela, aquele carro ali, tem os Dodge também, aqueles carros lá. Eu acho que esses modelos não vão ter chance. E eles não vão ser nem melhor do que aquele Shelby Cobra, cupê, eu acho que é assim que fala. Na classe A, corrida de rali. Não vai ser bom nunca, velho. Ou seja, esses carros da DLC nova aí, sinceramente, para mim, são todos inúteis. Beleza, vamos ali pegar um Porsche. Vamos ver se eu tenho direito a um Porsche. Quase que eu bato o carro. Cara, eu não vou aprender nunca a andar nessa mão inglesa que é estranha demais aí. Mano, esse Porsche aqui já vem a WD. Ele não tem opção de troca de motor. Composto de pneu de rua. Largura de pneu traseiro no máximo. Estilo de aro está original, mas eu deixei o tamanho máximo, tá? Transmissão, coloquei tudo que tem direito. Está com suspensão de corrida, barras estabilizadoras de corrida, redução de peso de corrida. Deu para colocar um escapamento de corrida. Válvulas esportivas. Pistões de corrida. Volante de motor de rua. Olha o brabo aí. Eu ia botar um brancão nele, mas eu vou deixar essa cor aqui por enquanto. A gente tem uma corrida aqui, ó, de circuito. Vamos fazer ela. Nossa, que acidente que rolou ali agora, hein? O boot matou o cara ali, véi. Meu Deus. Meu Deus. Bora lá, vamos com esse postezinho aqui. Eu vi que ele não dá para fazer muita coisa, mano. Eu até coloquei ele num nível de aderência um pouco baixa, né? Eu não vi ainda como é que é a questão de nível de aderência aqui no Forza Horizon 3. O aceleração GS lateral ideal, né? De cada classe. Mas eu percebi que esse Porsche aqui, ele está um pouquinho arisco. Mas mesmo assim, ele ainda é um carro bacana de guiar. Só que na saída de curva tem que maneirar o acelerador. Senão o carro sai de traseira mesmo. Talvez é porque é característica do carro. Talvez se eu colocar o diferencial aqui, o equilíbrio, né? Se eu jogar o equilíbrio aqui na casa de uns 65%, talvez ele fica mais na mão de segurar, tá? Eu estou vendo que os boots também, os bots, eles estão maneirando também na aceleração. Eu acho que está difícil para eles também, não só para mim. Então, vou aproveitar essa oportunidade e vou ultrapassar a galera. Olha o R8i. Essa geração do R8i, para mim, é a mais bonita, cara. Eu prefiro esse modelo que tem as curvas mais arredondadas do que o modelo atual também é muito bonitão, né? Ficou bem mais agressivo. Mas eu gosto muito desse modelo bolinha aí também. E, cara, tem um inscrito do canal... Bora, Huracan. Tem um inscrito do canal que ele tinha comentado para mim que ele rodou... Ele pegou o CD do Forza Horizon 2 impressado com um amigo. Ele jogou no Xbox Onifet. Depois ele devolveu. E ele simplesmente consegue jogar o jogo sem colocar o CD. Se eu não me engano, foi dois seguidores do canal que comentou que fez isso e deu certo. Eu recomendo você aí ver se alguém pode te emprestar. Se você joga no Xbox One e não tem o Horizon 2 ou 3. Pede emprestado. Se tivesse como alugar, seria mais interessante, né? Mas hoje não tem mais essa opção, pelo menos aqui em Goiânia, né? Eu acho que em algumas lojas tem como. Se você se cadastrar e pegar emprestado. Aqui em Goiânia, pelo menos um tempo atrás tinha. Eu não sei hoje. Aí você roda o jogo aí, deixa instalado, zera ele e depois desinstala. Você viu ali que o carro, naquela curvinha, baixa velocidade... Ele deu uma encostada ali na parede. O nível de aderência dele não tá legal. Mas eu não vou colocar aerofólio do Forza nesse carro aqui. Eu acho que os desenvolvedores já fazem um jogo já programado pra você colocar uma era aqui pra ficar melhor. Mas eu não vou mexer no design externo desse carro aqui, não. Deixa eu ver. A gente tem... Ah, esse campeonato aqui tá mais próximo. Esse aqui, ó. Bora lá fazer. Eu vi que aqui era um campeonato, mano. Achei que era corrida normal, mas na hora que eu entrei no evento é um campeonato. E olha essa neblina, hein. Até nesse lugar aqui tem neblina, mano. Esse mapa aqui é muito top, né, cara. Por que que nos Forzas atuais a gente não tem a cidadezinha, né? Eu acho que eles não colocam a cidade porque às vezes ia ficar muito pesado. Porque olha a quantidade de elementos, né? E lá tem... No Horizon 5 tem Ray Tracing. Tem aqueles reflexos lá. Eu acho que talvez ia ficar pesado. Quase que eu bato no cara ali. Eu acho, né? Eu não manjo muito disso, não. Deixa nos comentários o que você acha. Beleza, vamos lá de Huracan. Cara, a Huracan aqui, ela tem body kit, velho. Agora eu tô na dúvida, hein. Essa aqui é uma edição Forza que eu ganhei. Eu acho que eu já... Eu fui no começo do jogo que eu já tinha testado esse carro aqui. Ele já tá com a configuração. Eu vou ver se eu pego agora um carro de... De DLC depois. Mas eu tenho que ver que categoria é essa aqui, né? E ver se tem algum carro de DLC lá pra pegar. Pra gente fazer a próxima corrida desse campeonato aqui. Vamos ver se a gente consegue passar essa galera aqui. Porque tá complicado, hein. Aqui tem a Ferrari 488, né. Tem a 458 Speciale também, que é um carro muito bonito. Essa aqui é outra corridinha de três voltas, né. Corrida de circuito. Tem umas corridinhas de cross pra fazer também. Eu vou ver se eu faço depois algum carro modelo de cross, né. Mas eu gosto mais de andar com esses carros esportivos. Bem que a expansão do Horizon 5 de Rally deveria ter uma... Aquela Huracan. Lançou uma Huracan que eu não sei o nome dela. Deixa nos comentários se você sabe. Uma Huracan que é modelo de Rally. E um Porsche de Rally também. Muito top dele. Eu achei que ia ter, cara... Sei lá, um Toyota Yaris e tal, mas... Os caras vacilão demais, velho. Eu não sei... Eu não entendo, mano. Eu acho que o... Ou é questão de economizar a grana, né. Eu acho que eles devem... Que eles estão economizando a grana. Ou é porque eles não conseguem ter direitos a outros carros. Não entendo. Pô, ia ser muito da hora se a expansão tivesse um monte de carro Hot Hat. Aí a gente transformava eles nos ícones do Rally, né. Com as novas peças que eles disseram que vão ter peças inéditas. Mas eu tô achando que essas peças inéditas aí vão ser só aqueles para-choque. Aquelas gaiolas que colocam no carro. Que, sinceramente, não tem utilidade nenhuma, né, velho. Gostei desse circuito aqui. Ele é bem travadinho. Beleza. Deixa eu entrar aqui pra mim pegar outro carro aqui. Deixa eu ver se tem algum carro de DLC dessa categoria aqui. Se não tiver, a gente vai com o mesmo. Mano, esse aqui é um modelo de DLC que eu consegui pegar aqui. Nunca andei com esse carro aqui no Fuso Horizon 3. Vamos testar ele agora. Ela vem com transmissão AWD. Motor original. Coloquei pneu de corrida. Estilo de ar original com tamanho no máximo. A transmissão eu coloquei esportivo. O resto eu coloquei tudo de corrida. Suspensão de corrida. Barras estabilizadoras de corrida. Redução de peso também de corrida. Sistema de combustível de corrida. Ignição de corrida. Escapamento também de corrida. Válvulas de corrida. Bloco do motor de corrida. Pistões também. Turbo único no máximo. Deu pra colocar um volante de rua. Beleza, a gente tem uma corrida. Ah, aqui, ó. Não, não. Essa corrida aqui é nova, ó. Mas vamos fazer essa aqui. Não é nova, não. Aquele iconinho ali a gente começou lá, né. Vamos lá. Vamos ver essa BM aqui. Carro de DLC. Esse aqui eu não tinha jogado com ele no Horizon 3, hein. Vamos ver como é que esse carro se comporta na corrida. É um modelo classe A, então eu tive que modificar algumas peças pra ele se encaixar na classe S1. Vamos ver se é um carro interessante na classe S1, né. Principalmente a questão da aderência dele. Pelo menos é um carro leve, tá. Com 200 quilos. Vamos ver se é um carro. Mano, tem um Porsche ali que a pintura dele é muito louca, velho. Acabei de ver esse Lexus. Espera aí, Lexus. Metei um brake test aqui pra... Aquele Porsche ali, ó. Ele mudou de cor, velho. Deixa eu ver se eu consigo acompanhá-lo. Deixa eu... Ó. Esse... Ó. Tá vendo? Interessante. É um... Será que é um efeito que o cara... Esse é um efeito de... De pintura que o cara fez. Eu nunca vi isso, não. Se você já viu isso aí... Ficou interessante demais. Que pintura engraçada, cara. Eu, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo um efeito daquele ali no carro. O cara usou tipo um degradê, né? Pra... Dependendo da posição que você fica, você enxerga o carro de uma cor diferente. Interessante isso aí. Sai, Lexus. Esse Lexus aqui tá me fechando. Cara, e um jogo que eu tô curtindo, mano. Jogando todo dia. Depois eu quero trazer uma configuração de vídeo de controle que eu tô usando. Eu aceito Costa Competizione. Essa semana a gente teve várias promoções aí da Steam. Segura. A gente teve várias promoções da Steam. E o pessoal da live lá, o pessoal deu uma força pra mim lá. O Vini, né? Gente boa pra caramba. Me deu as DLCs do Aceto Costa. Eu já tinha o jogo. E eu ganhei também. Ele também me deu o Need for Speed Unbound, né? Que saiu uma atualização aí com um monte de correção de erro, cara. Velho, se você ver a quantidade de correção de erro que veio no Need for Speed Unbound, dá pra você ficar uns 10 minutos ou mais só lendo a quantidade de correção de erro. Uma quantidade absurda. Mano, tem uns bumps aqui nessa pista, né? Essa pista aqui tem uns bumps. Então tem que tomar cuidado. Senão eu vou acabar... É bem naquela curva ali. Eu já vi no minimapa ali. Eu já vou ficar esperto na hora que chegar próximo do bump aqui. Já adiantar a frenagem. Ó, a Lambo ali adiantou também. Agora nós dá aquele mergulho, né? Quase que eu perco o check ali. Ah, Lambo. Não precisava frear aí. Não precisava frear aí, Lambo. Tá bonito, hein? Esse design aí ficou legal. Fica aí olhando pro design e não olha pra frente, não. Pois é, mano. Na Steam tá tendo umas promoções loucas aí, tá? Acerto costa normal R$16,00 com todas as DLCs. Cara, falta um pintelho pra gente concluir esse campeonato aqui, né? É, pra gente subir de nível, né? O festival aqui que ainda tá humilde. Tem umas casinhas de Kinder Ovo. Olha, aquele ali é o Subaru Legacy. Cara, agora eu quero testar ela, hein? E esse detalhe dourado aí, eu não sei se ficou legal. Deixa aí nos comentários. Vamos equipar esse carro aqui. Cara, ela tá com o kit da Liberst, tá? WD. Esse carro aqui é um dos poucos que eu gosto de colocar o aerofólio do Fuso. Eu acho que fica muito legal nesse carro. Tá com pneu de corrida, largura de pneu traseiro no máximo. Coloquei esse estilo de aro com o tamanho no máximo. No conjunto de transmissão eu coloquei tudo de corrida. Suspensão de corrida, barras estabilizadoras de corrida. Redução de peso eu coloquei de corrida também. Tá com admissão de rua. Sistema de combustível no máximo. Escapamento no máximo. E volante de motor de rua. Ok, mano. Vamos ver aqui. A gente precisa subir um pouquinho o nível ali. Dá pra ver ali a expansão do festival. Tem um evento aqui que não é de campeonato. Eu acho que se a gente fizer aqui apenas um evento, já consegue subir o nível, hein? E esse carro aqui, velho. Que top essa BMW. Vou falar em BMW lá no Asseto Corsa Competizione. Pra mim é um dos melhores carros que tem pra você andar. Principalmente quem é iniciante. Cara, eu sou do Contra, tá? Lá no Asseto, depois eu vou trazer a configuração que eu utilizo. Eu jogo na câmera externa, velho. E tipo assim, lá no começo dos eventos do Asseto Corsa Competizione, eu ficava em décimo, décimo primeiro, tal, de boa. Ontem, e já tem uma semana já, eu já tô conseguindo ficar em terceiro. Já tô conseguindo ficar em segundo. Ontem eu fiquei em segundo duas vezes. E olha que eu nem tô treinando. Se eu tirar um tempo pra treinar, aí dá pra virar a volta legal jogando no controle, tá? Tem uns carinha da gringa aí que anda demais no controle, velho. Vira tempo de jogador profissional. E aquele negócio, né? Se você conseguir virar um tempinho mediano no treinamento, lá tem modo fantasma. Tem um modo de treinamento lá muito bom. Você consegue ganhar corrida no modo online, hein? Consegue ganhar. Tô vendo a hora de eu ganhar as corridas aí. É só eu treinar. Lá no controle, eu consigo jogar muito bem na corrida de Nuburgrim, em Spa. Agora, a Monza, eu não tô andando bem ainda em Monza, tá? Tem algum segredo em Monza que eu não peguei a manha ainda. Eu não consigo baixar de 50. Eu viro 1 minuto e 50. E lá a galera vira na casa de 47. Pro Play vira 47. Mas se você entrar no modo online mesmo, a galera tá virando na casa de 49. Se você virar 49 constante ali, você já consegue ganhar a corrida, né? Mas só que tem hora que entra aqueles gringos lá de volantão, trouxa e master e tal. Os caras é 48, 47. Os caras voam, velho. Mas mesmo assim, cara, o importante é se divertir, né? Eu achei até que o pessoal ia ficar enchendo meu saco se eu jogasse de volante, de controle, né? Mas até que o pessoal aceita de boa e tá curtindo a live. Mas não é que é corrida de rally mesmo, cara. Eu achei que ia ter pelo menos um asfalto aqui, mas parece que é full corrida de rally, hein? Que loucura. Ah, não. Tem um asfalto aqui, velho. Tem um asfalto aqui pra gente. Já gostei da pista, tá? Quando tem esse monte de curva, eu já gosto da pista. Não sei porquê. Eu passei aqui e lembrou o Horizon 2. Será que já vai dar pra expandir o festival depois desse evento? Ou um jaguar aqui do lado. Esse jaguar aí é muito doido. Tem um Volvo aqui na nossa frente. Tem um modelo de corrida desse Volvo no motor esporte que a ronda é demais. Ixi, a aqua planou ali, velho. A aqua planou. Segurou. Esse aqui é um Lexus, né? Esse Lexus aí a gente ganhou no evento sazonal do Fusion Horizon 4 que a gente tá fazendo agora. O pessoal tá gostando. Tá dando um feedback bacana nos eventos sazonais do Horizon 4. Se eu soubesse que a galera ia gostar tanto, eu não tinha parado nunca de fazer os eventos sazonais lá. Nossa, eu olhei essa BMW de longe aqui e eu lembrei de um Bora, velho. Nada a ver, hein? Vamos lá, vamos lá. Mano, hoje eu tava vendo um vídeo de um gringo, ele falando que o Horizon 5 tá com um probleminha lá no modo rivais. Mas que quanto melhor é o seu PC, né? Por exemplo, se você tem aí uma 3070 e um processador 1.7, por exemplo, você... Isso é só no modo rivais, né? Você consegue ter melhores tempos no modo rivais comparado com quem tem um hardware mais fraco. Mano, ô, o Horizon 5, velho, viu? Tem um gringo aí que ele tá fuçando o jogo e tá jogando o negócio lá no ventilador, sabe? O Horizon 4 eu já sabia, né? O pessoal falava que o Horizon 4 tinha uma diferençazinha ali de FPS e, tipo assim, a galera falava que eu tava chorando, né? E depois que esse gringo fez alguns testes, o pessoal viu que eu tava certo. Eu nem precisei fazer teste nenhum. A olho nu você já percebia que um cara que joga a 60 frames ou mais tem vantagem em relação a quem joga a 30 FPS, né, velho? Nossa, e eu precisava fazer um malabarismo pro cara entender isso, mas mesmo assim a galera não aceitava. Deixa eu ver. Olha, já que a gente tá aqui, tem uma... Eu acho que isso aqui, eu não sei se é exibição... Não, tem uma corrida aqui, deixa eu ver. Ah, isso aqui é no asfalto, ó. Aquela corrida ali é no asfalto. Vamos fazer aquela corrida ali. Eu nem olhei o tempo. Eita. Cuidado aí com os boots aqui. Os caras são malucos. Olha o cara que tava correndo com nós. Top. Vamos lá naquele evento ali. Essa BMW aqui eu coloquei ela full aero, mas a BMW era um pouco arisca, né? Esse carro aqui ia ficar bom sabe por quê? Com o motor V8. Só que a nossa série a gente quer manter o motor original do carro. Mas o motorzinho V8 nesse carro aqui o bichão ia estralado. Ia ficar muito bom. Cara, eu fiz alguma coisa errada, mano. Eu peguei a BMW errada. Mas essa aqui também é... Essa aqui é top. Ela tem um barulhinho de anti-lag, essa BMW aqui. Só que é bem sutil. Acho que o Forza tem que melhorar as estraladas do carro, né? Acho que a única coisa boa mesmo que vai vir nessa expansão aí, que é o mapa. Pra mim é o mapa, né? A expansão de Rally. Opa! É o mapa. E o sistema anti-lag. Também tem o quê? O controle de largada, né? Também tem o controle de largada. Então são as únicas coisas. Porque os carros eu não gostei. Eu gosto muito de Rally. Vai vir com a pegada que vai dar aula pro Dust Rally, né? Pra mim vai ser tipo um Dust Rally 3. Só que nós vamos ter que fazer os carros, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Por que que eu não trouxe um ponto, né? Do... Que era do Dust Rally 3. Nossa, mano. Era top. Eu tenho um Dust Rally 3, velho. Às vezes a gente pode até fazer uma série. Só que ele não tem modo história, né? É um jogo mais... É... A Codemaster, ela nunca foi muito boa, né? Em fazer modo história pra Rally. Tanto é que o Dust Rally, o 5, né? O último aí que saiu. Ele não tem modo história, né? Você só entra lá e vai fazer as corridas. Eu achei uma preguiça aquele jogo, velho. E eles não entendem, né, velho? Porque aquelas caminhonetes lá... Eu não acho elas tão populares, não, mano. Eu acho que se eles inventassem, por exemplo, um jogo de Rally, Que desse pra pegar um carro desse aqui A gente customizava ele pra ficar um carro louco Pra andar em Rally, uma Lamborghini, alguma coisa do tipo. Porque querendo ou não, a gente gosta desses modelos mais esportivos, né? Nossa, o estressamento de simulação ali Fez eu perder total o controle do carro. Eu acho que eu vou ter que fazer outra corrida depois dessa aqui ainda Porque precisa de mais pontos pra expandir o festival. Moço, o carrinho tá arisque, hein? E essa cor aqui tá bonita. E ele tá querendo dar uma... Uma brilhada por causa do reflexo do sol, mas... Dá pra gente ver que a diferença aqui do reflexo Que tá tendo no carro comparado com Fusa Horizon 5 É bem diferente, né, cara? Olá, Murilo. Sua pilotagem magistral e minha personalidade eletrizante Nos trouxeram tantos fãs novos Que vamos precisar expandir o festival de novo. Vamos lá com a nossa BMW Essa BMW aqui é linda, cara. Esse carro aqui é maravilhoso. Eu tô começando a me acostumar com a nova, tá? Aquela quadradona lá. Tô começando a me acostumar com ela. Eu não sei porque que ele pediu pra mim entrar na outra rua ali Sendo que dá pra ir por aqui de boa. Não, escuta o som desse carro, velho. Nossa, top demais, velho. Top demais e ele é um carro que é bem grudadinho, tá? Parece que tá flutuando. É interessante que a gente percebe a diferença De qualquer carro que a gente pega Que a gente percebe a diferença de desempenho. É muito top. Vou bater. Achei que dava pra quebrar isso aqui. Mas infelizmente não deu. Eu acho muito bonita essa BMW aqui. A nova eu gostei também, tá? Eu vi que ela recebeu muitas críticas. Mas eu acredito que algum dia o pessoal vai se acostumar Com o design da nova. Depois eu vou até pintar esse carro aqui de laranja Pra ficar parecida com a nova. Eu achei muito legal. Eu acho que aquele carro vai chegar no novo Fusa Motorsport, com certeza. Acabei de falar no telefone com o cara da pirotecnia. Ele disse que, na opinião dele, nossos planos para três palcos eram um tanto excessivos. Eu não tive coragem de contar para ele sobre o quarto palco. Então é isso, meu querido. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você acompanhar essa série. Dá uma espiada aí na série do Fusa Horizon 1, Horizon 2. E depois a gente vai pro Fusa Horizon 4 também, beleza? Até o próximo vídeo. Parece que esse lugar todo é um parque de diversão. O que você está esperando?